Boa noite. O otimismo voltou com força diante da aprovação de um plano de socorro histórico que pode chegar a 750 bilhões de euros para ajudar os países da zona do euro, caso seja necessário, o que elevou e recuperou as principais bolsas mundiais nesta segunda-feira. Diante disso, Wall Street finalizou com altas expressivas acima de 3,5%. Sem indicadores de peso, as bolsas dos Estados Unidos foram norteadas pelo bom humor dos investidores, que receberam bem o pacote de ajuda. Na Europa, não foi diferente. Destaque para a bolsa de Paris, que avançou 9,66%. O ciclo de notícias positivas do mercado europeu, além de bons indicadores, alavancou ganhos diante das desvalorizações nos últimos dias. Na Argentina, o índice merval da bolsa de valores de Buenos Aires fechou com alta de 7,16%. Por aqui, o Ibovespa acompanhou o ambiente externo e os investidores aproveitaram para fazer correções diante das últimas perdas. Ao final das negociações, o índice cresceu 4,11%. Na opinião de Bruno Lembe, o pacote é benéfico a curto prazo, porém é necessário que os países cumpram as metas e medidas para controlar as dívidas. Na renda fixa, as projeções de juros embutidas nos certificados de depósito interfinanceiro avançaram. O DI com vencimento em janeiro de 2011 finalizou com taxa anual de 11,08%. No câmbio, o dólar fechou em queda de 3,94%, vendido a R$ 1,77. E nas commodities, o preço do barril do petróleo fechou com valorização motivado pelo pacote de ajuda aos países europeus. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal Interativo de Economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho